gente olha aqui uma das praças de brasiléia legal olha vocês acreditam gente que até aqui alaga também quando chove é um lugar bem legal olha mas pensa no lugar de gente feliz gente é um lugar abençoado eu morei aqui em brasiléia bastante tempo eu cheguei aqui com idade de 17 anos quando vier aqui recebemos vocês de coração o símbolo do coração as palmeiras antigas isso é oportunidade quem não vê aqui no acro ver a beleza daqui ó tudo simples mas assim olha com pequenos detalhes lugarzinho que as crianças podem vir brincar aqui na praça vamos aliviar aquela girafa olha o domingo né aquela animação das crianças outra coisa que eu observo aqui no acro é muitos passarinhos olha todos os lugares que eu vou filmar tem o cântico dos passarinhos muitas palmeiras também observam as cidades aqui ó muitas palmeiras também observam as cidades aqui ó gente tudo de bom continuem todos na santa paz de deus e aí e aí e aí